Vão lá fora comigo. Eu não vou não, eu sou o Breno. Pode ir para o que você quiser na súmula aí, Breno. Você vai morrer pitando aqui em Goiás. Eu não preciso de você não, Breno. Mas não me chamo para a briga não, Breno, que agora eu vou para a briga com você. Quero ver você, ô Mota. Bota o Breno de novo para estar aqui, se eu não entro com o sub-17 aqui no jogo. Vai, Mota. Ô Mota, você quer peitar o Goiás? Vamos peitar o Goiás agora, você e o Pita. Peita o Goiás agora. Vocês vão ver o que vai acontecer então. Eu entro com o sub-17 aqui no próximo jogo. Mas não aceito um hábito tão fraco quanto esse Breno. Que prejudicou o Goiás e prejudicou a parecidência. E prejudicou o espetáculo. Um jogo de televisão ainda. Então, desculpa. Mas está na hora de mudar, Pita. Ou você muda, ou o Goiás muda com você. É isso e pronto. Obrigado, gente. Presidente, só uma colocação. Quais foram os erros do Breno hoje? O principal erro contra o Goiás e o principal erro contra a parecidência. A expulsão do David, não foi? Aquela foto que deu o David, os três trombaram. Foi o lance de jogo, os três trombaram. A foto do David não foi para a segunda amarela. Aquele lateral que era da parecidência, que era do Goiás. Claro. O bandeirinha não viu e ele foi lá e mudou. Isso é ridículo. Ele não viu o lance. O bandeirinha dava um metro. Ele tinha que seguir o lance para a parecidência. Virou para o Goiás. Tem que estar perdido. O pente do Goiás não existiu. Eu estava assistindo na bancada nova. Não foi pente. A presidência está certa de reclamar. Elvis, estou com você, Elvis. Vamos juntar, Elvis. Você é meu amigo. Vamos lá, Elvis. Nós temos que acabar com essa bandidagem na arbitragem goiana. Tem que se trocar. O diretor de árbitro. Então não é revelar o árbitro em Goiás mais. O Goiás, o quarto árbitro, pegueu a plaquinha de substituir o jogador do Goiás, apertou o botão e ele mandou o lance seguir. E quase foi gol. Ele não viu a substituição. Estava pitando no braço dele. E depois, final do jogo. Eu fui reclamar daqui, bancada com ele. Eu vou te detonar na súmula. Escreve o que você quiser, Breno. Estou pouco me lixando. Minha vida não muda de você, não, cara. Estou nem para você. Vai me chamar para a briga lá fora, Breno? Você não chama, não, rapaz. Você respeita as pessoas. Então, o Mota, hoje é um atraso de futebol goiano. Só isso. O senhor é muito sincero. Presidente, se usou a expressão aqui, a bandidagem na arbitragem em Goiás. Bandidagem em prol de quê? De quem? De ninguém. Eles são tão ruins. Tão ruins. E aí chega o diretor de árbitro, tá tudo certo, tudo normal na arbitragem goiano. Tá, não. A arbitragem goiano está péssima. Estou defendendo o Goiás, não. Estou defendendo o futebol goiano. Já bem claro aqui. Prejudicou a parecidência. Prejudicou o Goiás. Prejudicou o Goiás contra o Vila. Prejudicou o Vila contra o Goiás aqui. Isso é reclamação. O Pita não está na hora de mudar. Não, Pita. Quem é igual a Zé Belão dos 5 anos de arbitragem? Essa vergonha nacional que é a arbitragem goiana. Vai viver do Hilton Pereira Sampaio? Até quanto vai viver dele? Pro resto da vida? Não. Tá errado. O Pita, muda. Acorda. Aí vai vir o Coronel Mota. Foi linda a arbitragem. Foi perfeita a arbitragem. Vai lá ouvir o Elves. É seu amigo, meu amigo. Vai lá ouvir o Elves. Porque você já vai estar revoltado. Reclamou lá agora. Reclamou já. Então, será que estão os dois errados? Eu estou defendendo a presidência. Estou defendendo pela Nova. A torcida vai me xingar se eu brincar. Nós, o Weiss, foi prejudicado no Oba e o Vila foi prejudicado na Serrinha. A gente sabe que é nítido isso. Olha, terça-feira aqui na Sagres, o pessoal do Iporá também reclamou de arbitragem. É, e aí não muda nada. Aí, depois eu ponho o sub-17 para jogar, vai falar que eu estou desleixado. Mas o nível de arbitragem do Goiás é nível sub-17. Esse hábito, esse Breno, não dá para apitar o sub-15. São erros idiotas. Ele deu o escanteio agora no final do jogo e nem viu a bola. São erros técnicos, não de má-fé. Não, de má-fé não, não conheço ele. Eu só achei que eu sou de má-fé, porque ele me chamou para a briga lá fora. Aí, ele mexeu comigo. Entendeu? Pode relatar, porque se quiser, eu assumo, meu Breno. Eu faço, faz o favor, carrega. Tribunal, você me suspendeu? Me suspendeu. E daí, por que muda a minha vida? Eu não vou poder assinar documentos de infederação? Eu tenho cinco vistas para assinar. Não vai mudar nada a minha administração. Mas esse Breno, se vocês colocarem aqui para apitar de novo o jogo do Goiás e na Serrinha, ou do Goiás, eu vou com o sub-17. Na hora, eu mando tirar o jogador e eu vou sub-17. Depois não reclamo do Goiás e do Ayser oposição à federação. Sou amigo do Pita, sempre apoio o Pita. Mas agora, Pita, ou você muda, ou você fica com eles, não com o Goiás. Internamente, você já expôs isso na federação antes? Liguei para o Pita hoje e falei, vou fazer uma crise com você hoje. Acorda. Me ouve. Mas, hábitos de sub-15 não vai estar profissional mais.